Olá, tudo bem? Bom, hoje eu venho com um videozinho de gordice deliciosa para os amantes de hambúrguer, hambúrgueres como eu ou qualquer outra comidinha, qualquer outro lanche, maravilhoso. Aí eu vou gravar agora para vocês experimentando o Original Mac. Ele tem guacamole, tem um... tipo um... como é que fala? Tomate, cebola, pimentão, aquele molhinho gostoso. Vem duas carnes, estou salivando. Aí eu fui lá agora no McDonald's, comprei e vou experimentar, mostrar para vocês essa delícia. Nunca comi nada mexicano, tá? Ela é da linha Signature, né? By McDonald's. Estou lendo ali e já vou mostrar para vocês. Só não vai estar aqui o refrigerante, que eu vou colocar ele lá na geladeira e ele entornou. Quase está na metade. Ai, gente, eu vou experimentar agora para vocês essa delícia e dizer para vocês se é bom, se é ruim, para vocês ir lá comer. Tá bom? Já volto. Bom, o lanche está aqui. Minha batata está apoiada aqui no tripé. Vem uma batata. Cheinha. E aqui está o lanche. Coloquei aqui no pratinho, que não suja a minha toalha. E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Ai, ai. Hum, cheiroso é. Muito cheiroso. Ó. Aqui está o guacamole. Né? Nunca comi abacate salgado, né? Nosso costume de comer abacate doce. Aí, vou comer, ó. Vem duas carnes. Deixa eu abrir aqui. Ó. Duas carnes. Aqui grudou, aqui. Ó. Hum, gente. Estou salivando. Vou experimentar agora e mostrar para vocês. Vamos lá, experimentar esta delícia. Veio um limãozinho também, ó. Para pingar. Hum. Para pingar no meio. Do lanche. Primeiramente. Eu amo comer batata primeiro. Hum. Gente, eu adoro fazer vídeo assim. Comendo para vocês. Mostrando. Daqui para frente eu vou fazer vídeo assim agora. Se Deus quiser. Experimentando novidades. E gordice. E gordices para vocês. Hum. Eu assisto vídeo assim e amo. Adoro uma novidade. É mais de comida, né? Quem não gosta? Hum. Perguntaram se eu queria pimenta. Eu falei, capricha. Capricha. Gente, ele é grande, hein? Tardidinho. Hum. Hum. Gosto do sanduíche normal do McDonald's. Mas com... Com um quesinho, né? Diferente. Hum. Muito bom. Gostoso. A guacamole aqui. Vou botar limão. A guacamole aqui no... Sei lá. Eu nunca comi. Guacamole. Tem gosto de nada. Hum. Amo hambúrguer. Não acho que quem não ama, né? Hum. Delícia. Tem o ardidinho. Normal. Não é aquele ardidão. Fica sentindo na língua. O ardidinho. Hum. É bom, hein? Muito bom. Amei. Eu amo apreciar sabores novos, hambúrgueres novos. Eu queria experimentar o do... Do... De porco. Mas eu acho que já tá quase saindo de linha já. É uma edição. Hum. Limãozinho dá um toque gostoso. Do Outback. Limãozinho dá um saborzinho. Gostoso. Hum. Que bom. Pode ir lá comer. É... O lanche, o sanduíche, a batata e o refrigerante. R$ 29,90. Muito bom. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os adolescentes que amam Meu filho ama Batatinha Vocês gostam de vídeo assim? Se não gostar vou continuar fazendo Eu amo sanduíche, amo comer Depois a gente corre atrás, corre na frente Faz transpo, caminha Enquanto o médico não proibir a gente continua Se o médico proibir a gente para A gente vai pro natural Mas por enquanto A gente fica na gordice Hummm 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 Limão Nunca tinha colocado um limão no sanduíche antes Gente Mas é bom demais Sempre que eu gosto de limão Sempre que eu gosto de limão Eu pasco limão na salada Maravilha 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 Pra vocês Tá bom? Quem gosta de um lanche Quem gosta de um hambúrguer Cai dentro Cai dentro É gostoso O negócio O trem é bom E logo logo eu venho com mais experimentando aí pra vocês Tá? Hummm Isso é bom gente Tem os que amam McDonald's Tem os que odeiam McDonald's Tem os que não comem jeito nenhum Mas de hambúrguer não tem só de McDonald's né? Agora food truck Hamburguerias abrindo aí pelo mundo todo Pelo Brasilzão todo Gente tem cada um melhor do que o outro Vocês não tem noção Hambúrguer vibrar Hambúrguer vibrar Então é isso Tá bom? Vou ficando por aqui Com essa gordice Deliciosa Não se esquecendo Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Dá aquele like Maroto pra Liz Ative o sininho Pra receber minhas notificações E me diz aí se você gosta desse tipo de vídeo Liz experimenta Liz experimentando Hummm 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 Beijo no coração de todas vocês E até o próximo vídeo Com mais uma gostosura pra vocês Tchau Tchau E até a próxima Gila Maravilha Tchau Gis 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 M